O parto prematuro é a principal causa de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. No mundo todo, por ano, cerca de 15 milhões de bebês nascem antes de 37 semanas. O novembro roxo é o mês escolhido para chamar a atenção sobre cuidados e prevenção da prematuridade. A campanha de 2022 tem como tema garanta o contato pele a pele com os pais desde o momento do nascimento. O Brasil já adota o método canguru como política pública. Extremamente eficaz na redução de mortalidade neonatal, redução de infecções, melhora do vínculo, aleitamento, promovendo alta mais precoce. No Brasil, 340 mil bebês nascem antes do tempo previsto. É como se seis prematuros nascessem a cada 10 minutos. Há 10 anos, Cassiane teve um parto prematuro das filhas gêmeas. Uma não resistiu. Foram quatro meses e meio de ter. A Luísa com 10 anos mostra que ela veio para ficar, que ela é uma vencedora. O Ministério da Saúde reúne uma série de ações para prevenir a prematuridade e cuidar das mães e dos bebês que nascem antes da hora. Entre elas está a Rede Materno-Infantil, compromisso firmado entre o Brasil e outros 192 países. A meta é reduzir a taxa de mortalidade neonatal para 5 de cada mil nascidos vivos e a taxa de mortalidade na infância para 8 por cada mil nascidos vivos. Desde a criação, o investimento foi de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Entre as ações previstas pelo Ministério da Saúde estão o incentivo ao pré-natal e ao aleitamento materno, além de oferecer atenção para as mães na saúde básica. Prevenção de prematuridade é cuidar das nossas mães desde o momento que há a concepção nas unidades básicas de saúde.